Olá, galerinha! Tudo bem? Que tal a gente brincar de adivinhar a música? Tenho certeza que vocês vão saber que música é. Ouçam aí e me digam. Qual é a música? Vamos para a próxima. Vamos ver se conhece essa aqui. Qual é a música? Essa eu tenho certeza que vocês vão acertar. Essa eu duvido que vocês acertem. Vamos ver. E aí? Vocês são muito bons nisso. Parabéns! Em breve faço mais.